Eu e você, você e eu, uuuh! O enterro do Tano já está encomendado, galera, é 110% de certeza absoluta, ainda por cima, hein, que o Titã Luco vai bater as botas em Vingadores Ultimáticos, depois da surra, né, que ele vai tomar de todo mundo. E digo mais, hum, mais, não, já vai tarde, vagabundo, estou te falando, hein. A grande pergunta é, quem vai ser o próximo grande vilão do universo cênico-anomatográfico da Marvel a partir da fase 4? Você vai bolar. Ei, Ned Trunks, Peter aqui. Foram 10 anos ali com a sombra do Thanos nos cinemas, no papel do maior adversário dos super-heróis. É 11, 11 anos agora, né. A Marvel conseguiu manter esse suspense todo, esse tempo todo, e articular uma chegada arrasadora pra esse cara. Fala sério, rapaz, sério, rapaz. Vingadores Guerra Infinita deixou muita gente com vontade de dar uns tapas naquela cara roxa dele, depois daquele final impressionante. Aliás, não, né, ele ficou até com um pininho, ele ficou com... Pô, fala sério, no final eu fiquei até com um pouco de pena, ficou com aquela carinha assim triste. Mas não, vai ter que dar uns tapas na hora que ele fez, sacanagem. Agora, como é que a Marvel vai conseguir superar ou mesmo chegar perto, sabe, do impacto que o Thanos teve nos cinemas? Quem ali nos quadrinhos tem bala na agulha pra encarar os heróis e fazer estremecer o universo? Assim, eu tenho minhas preferências, mas eu também vou contar pra vocês em quem os diretores de Vingadores Ultimato estão pensando. Sim, galera, tem gente na gaveta aí, a gente tá falando muito, né, em Tribunal Vivo, mas não, tem gente já que pode assumir o papel do Thanos. Não tô falando em nível de poder, nível de poder, com certeza, Tribunal Vivo é o cara, mas com personalidade, como sendo o cara, tipo o Thanos, já tem gente na gaveta aí, já tem gente, gaveta não, tem gente nas pranchetas, sendo discutido. Olha, vai ser isso aqui. Antes de entrar nesse assunto, eu queria pedir pra você se inscrever no canal. É muito importante, galera, sua inscrição é gasolina. É gasolina, eu tô te falando, é pra ser o Novolgina da gente aqui do Novolgina, não tem nada a ver. Mas assim, ajuda muito, cara, quando você se inscreve. Obrigado de verdade, vamos lá, hein. Substituir o Thanos não é tarefa fácil, galera. A Marvel já gastou alguns cartuchos no cinema. E assim, tirando caveira vermelha, os filmes não costumam trazer de volta quem já morreu. Então assim, partindo desse princípio, a gente pode descartar uma nova aparição da Hela, o outro, ou até do próprio Thanos, não é verdade? Se a Marvel não traz de volta quem já morreu, quem já, né, quem já, quem já foi vilão, não tem por que trazer isso daí. Por mais que a gente tenha falado que Hela e Ultron podem aparecer sim, mas a Marvel não costuma fazer isso. Porém, é uma hipótese. Até porque assim, galera, seria o maior mico o cara ser derrotado em Vingadores Ultimato e reaparecer em Vingadores 5. E aí, galera, tô aqui de novo, ficou é boa. Não, ele não ia falar assim, mas já pensou? O Thanos de novo, tô aqui. E aí, vai fazer o quê? Vai bater? Da minha parte, eu toparia de boa ver um retorno do Ultron nos cinemas, como eu falei já em alguns vídeos meus. E isso tá rolando muito, uma especulação sobre isso aí nas interwebs da vida. Uma das principais características do personagem nos quadrinhos do Ultron é justamente a capacidade de retornar com outro corpo, até melhor que o anterior. Ele é uma inteligência artificial, então é só uma questão de transferir a programação dele pra outro lugar. Tudo bem que a gente viu ele sendo desintegrado pela visão aí, né, e aparentemente ele não conseguiu fugir. Mas não custa pro roteirista fingir que, né, dá um de migué, dá um jeitinho lá e trazer o cara de volta. Dá pra fazer isso. De qualquer forma, galera, eu já fiz um vídeo aqui no canal com uma lista dos principais candidatos, né, os principais possíveis pra assumir o manto de super vilão da hora no universo cinematográfico Marvel. No vídeo eu até citei o Ultron, citei também Ares, né, o deus da guerra, os Celestiais, o próprio Caveira Vermelha, que perdeu até o emprego depois que pegaram a Jordão. Citei o Kang, pô, o Kang, cara, seria um vilão também muito maneiro. Os Skrulls, né, que tão mesmo, inclusive, chegando nos cinemas. E eu citei mais um cara aí que parece que é o que tem mais chances de acontecer. Faltou uma nessa lista que eu falei agora aqui, na lista do vídeo. Então, ó lá, ele é o soberano da Lativeria, rei, cientista, feiticeiro, gênio e o Truby, não, 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 ele é tirano e o Truby não é. Ele mesmo, cara, Vitor Von Doom, o Doutor Destino, pessoal, o Doutor Destino e o Truby, eu assinaria o canal dele. Mas Pedro, o Doutor Destino já apareceu no cinema e ficou uma porcaria. Sim, pode reclamar, reclama com vontade, que eu te dou razão, não reclama nenhuma. Eles conseguiram levar o Doutor Destino para o cinema três vezes e conseguiram cagar o personagem três vezes seguidas. É impressionante, cara, a incompetência, a falta de respeito, um dos maiores vilões da Marvel. Quem lê quadrinhos sabe, cara, Vitor Von Doom, nossa, cara, até arrepio, rapaz, eu te falo. Vitor Von Doom é um cara que já derrotou o topo da pirâmide, cara, os Beyonders, para você ter noção. Isso é pá, ponto vídeo. Mas assim, a gente tem que entender que quem fez isso não foi a Disney, foi a Fox. Os três filmes do Quarteto Fantástico que já saíram foram produções da Fox, que acertou com os X-Men, mas errou muito feio com os outros heróis. E agora, cara, sabe quem é a dona da Fox? A Disney. Vai mudar tudo, galera. Agora a Marvel voltou a ter o direito de usar os personagens do Quarteto Fantástico. E isso é sensacionation. O rumor é quente, cara, quentíssimo, quentérrimo, que a Marvel já está de olho no Doutor Destino. Estou falando sério, rapaz, eu estou brincando, vocês acham que eu vim aqui para brincar? É sério, cara, está geral falando isso. Tanto o Joey quanto o Anthony Russo, os irmãos responsáveis por Guerra Infinita e Ultimato, já revelaram em entrevista que tem muito interesse em finalmente usar o Doutor Destino num filme. Antes da compra da Fox, o roteirista Noah Hawley estava trabalhando no script para um filme estrelado pelo Soberano da Lativeria. Quando a Disney entrou em cena, o projeto ficou numa espécie de limbo, aquela gaveta do meio que ninguém abre. Mas ninguém menos que Joey Russo falou abrir as coisas. Eu adoraria ver a interpretação de Noah para esse personagem. Qualquer coisa que Noah fizer, fecha aspas. Noah Hawley ainda não teve nenhum roteiro dele levado para o cinema, mas o cara já trabalhou nas séries de TV Fargo e Legion. Então o cara é bom. Quem reforçou a ideia de fazer o Doutor Destino direito foi o roteirista da Marvel, Christopher Marcos. Esse cara, já falei várias vezes aqui, é o cara que escreve mesmo os filmes. Ele, cara, é na boa, é o responsável pelos roteiros de todos os filmes do Capitão América, também assinou Guerra Infinita e Ultimato. Só isso, para você ver. Ou seja, o cara sabe do que está falando. E o Marcos mandou na lata. Abre aspas. Eu faria a coisa que eles nunca fizeram, que é me manter fiel aos quadrinhos e tornar o Doutor Destino o rei de seu próprio país e ter um grande elmo de metal na cabeça. Ele parece com o Darth Vader. Funcionou em Star Wars, apenas faça de novo. Mas eles foram o tipo, ele é um cientista americano que tem inveja do relacionamento dos outros. Não, ele é um maníaco com uma máscara de metal. Fecha aspas. Pois é, galera, o que custa fazer o Doutor Destino do jeito que ele é nos quadrinhos? Aliás, você me pergunta, qual a dificuldade dessas impressas, cara, sei lá, Marvel, DC, às vezes, de pegar e adaptar fielmente, né? É estranho, o que eles não fazem? O Aquaman fez e se deu bem, né? Mas enfim, se depender dos irmãos russos, vai rolar. Eles vão trabalhar juntinho aí com o Noah Hawley numa série de TV em 2019. E aí, já viu, né? Papo vai, papo vem, os caras vão estar ali, né? Comendo e indo lá no McDonald's, comendo um sanduichinho lá na limboa. Eles vão dar uma olhada nos scripts do cara, lógico. Pressionar a Marvel e até lá, certamente, a burocracia com a Fox já vai estar resolvida. Vai rolar filme solo do Doutor Destino na Marvel? Seria fantástico, hein? Não, fantástico não, porque não teria quarteto. Mas seria bom demais. Seria uma forma, inclusive, de apresentar esse personagem direito para os fãs. E para o pessoal que não conhece como ele é de verdade. Aquele Doutor Destino cascagrossa, inteligente, sinistrão, bonito, bonito não. Ele é feio pra caraca, por sinal. Mas é o cara que existe no gibis, né? Vai por mim, cara. Você precisa conhecer realmente o poder desse cara. Você fala, ah, nada demais. Eu sou um cara com a mágica. Rapaz, ele é tão malandro que ele consegue dar voltas em entidades. Isso que eu te falo, cara. O nível de poder que ele já chegou no gibis, pra você ter noção, ele já foi Deus do multiverso. Não adiantava nem... Cara, manoplo definido podia vir com 50 em cima dele. Ele palitava os dentes. Enfim, por enquanto nada é oficial. A única coisa certa é que o Thanos, lógico, vai receber o que merece em 26 de abril. Ainda bem, né? 25, né? Muito provavelmente vai ficar um vácuo no UCM. E o novo vilão pode ganhar os holofotes da Marvel nesse ano ainda. E você vai poder acompanhar tudo isso aqui no iNerd. Por isso, o que eu falo? Se inscreve, se inscreve. Deixa o joinha aqui, ó. Só você clicar aqui, cara. Nesse objeto geométrico, circunferência aqui, tá vendo? Obrigado de verdade, cara. Você não tem noção que você tá ajudando a gente. Tamo junto, hein? Tô voltando, já já. Até mais, fui!